A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo, o Peck e diversão é aqui, Jumileb Hoje o Peck e o Mike vão dar aula, hein E aí moço, tá preparado? Moço, eu tô muito ansioso pra isso, hein, caraca Eu também, galera, seguim, o que acabou de acontecer? O diretor da nossa antiga escola ligou pra gente e falou o seguinte As aulas voltaram, só que um professor, moço, acabou não indo dar aula E a gente vai virar professor substituto hoje na nossa antiga escola, moço E provavelmente dar aula pro Gutim e pro Jorjão Sim, galera, pra quem não sabe, o Gutim e o Jorjão estudam juntos e a gente tem que ir lá ensinar eles E os outros alunos também como que é ser bom Exatamente, então hoje, Mike, vamos virar professores substitutos por um dia E, Mike, o portal tá tudo preparado? Tá tudo certo? Fita, preparado e quando a gente está no ensino, a gente vai aparecer com nossas roupas de professor E já vai estar tudo pronto Olha, beleza, hein, então tá bala Vamos lá, então? Então vamos Bora 3, 2, 1 e... Vamos pro colégio Ai, ai, moço, chegamos então no colégio Dessa vez agora pra dar aula e não ter aula, né, Mike? Porque a gente gravou um chamelebs que a gente veio aqui ter aula Viajando no tempo e lembrar como que era a nossa época de criança Mas agora, moço, crescemos, estamos no tempo normal, no presente E vamos ter aula, né, moço? Vamos ter que ensinar, galera, nossos conhecimentos pra esses jovens alunos aqui Pra ver se a gente é um bom professor, né, moço? O futuro do Minecraft, Mike, tá na nossa mão, Mike O futuro das crianças, você acredita nisso? Rapaz, hein, que responsabilidade, hein? Né? Enfim, vamos lá então Oi, alunos, oi É, eu já fui um dia que nem vocês, hein? Eu também, agora eu que dou aula, filho É, essa roupa aqui, esse terno, né, galera? Porque tem que vir bem trajado pra estudar, por quê, Mike? Aí que tá, o visual é que comanda tudo, né, moço? O visual é que comanda tudo, moço Se não tiver o visual, não tem como meio que transmitir Viu essa máscara, menino? Ah, menino Ah, tem que ficar bravo com esse menino agora, hein? Tem que ficar bravo com esse menino agora O que que é isso aqui? Não sei Não, entra em banheiro do Gutim? Hum, que estranho Ih, estranho mesmo, galera O que que acontece, galera? Eu acho que o Gutim não terminou as aulas Se não me engano, a gente vai dar aula pra ele e pro Jorjão, Mike Galera, até hoje, hein? Faz quantos anos que o Gutim tá estudando, hein? Uns 20 anos, hein? É aí que tá, Mike Eu acho que ele gosta de estudar, né? Gosta de ser inteligente, né? Gosta de ficar pit-1 toda vez Né, mas enfim A nossa sala, galera, é exatamente a mesma Que a gente teve aula da última vez que a gente gravou esse vídeo de Chumelabs Aqui no colégio Se você não conferiu, na descrição do vídeo aí Tem a playlist que você pode conferir E é a sala 207 Então, Mike, lembra O professor, acho que vai ser aquele professor legal ou o professor bravo? Vamos ter que maneirar, moço Você viu aquele professor que é meio legal Daí na hora da prova, fica meio bravo Você sabe, né? Que eu sou meio doido Pera, eu vou entrar primeiro Entra e não fala nada Entra e não fala nada Salgulina, assim? Que que é isso? Gutim, bom? Ué, bom? E você vai dar aula aqui, agora? É, ué, é que eu vou dar aula E a gente já sabe qual que é a tarefa Porque professor substituto Galera, a gente vai ser já se apresentar Olha só, tem biscoito Tô com fome, muito obrigado, aluno Me dá esse biscoito aí também pra mim, ó Me dá esse biscoito Eu vou comer tudo, porque o professor ganha biscoito ou maçã Mas enfim, turma Meu nome é Peck Meu nome é Mike Pra quem não conhece, eu já estudei aqui junto com vocês Nessa mesma sala e eu quero transmitir meus conhecimentos pra vocês Exatamente Juntos iremos aí Tentar ser os melhores professores possíveis Nessa época Já que o professor de vocês, no caso Está de licença, ok? Primeira coisa que a gente quer fazer A gente entrou em contato com a diretoria E eles falaram que tem uma tarefa Que foi dada pro professor Antes das férias Terminarem Começarem Ah não, desistrei não Eu comi a tarefa, eu acho Vem, não dá colinha aí Ô, Gutinho, Jorjão Para com essa comunicação Eu tô percebendo Moço, não soa na mesa não, moço É professor Tem que manter Desculpa, desculpa Me exaltei Desculpa Mas enfim Todo mundo acha que já tá na mesa com a tarefa A tarefa, qual era o tema mesmo, moço? Se eu não me engano Qual era o maior sonho Ou o que você quer ser Daqui a alguns anos Foi uma tarefa de reflexão Não tem uma resposta certa Nem uma resposta errada A ideia era que vocês tivessem Tempo aí pra pensar Durante essas semanas de férias Pra decidir o que vocês queriam Pro seu futuro, né moço? Isso mesmo Então vamos verificar as tarefas Vamos começar por aqui de trás Ok, lendo A gente também Dá tempo de eu fazer aqui então Gutinho Gutinho Você para com isso Você para com isso Eu tô brincando Eu tô brincando Ah tá Enfim, vamos conversar com você Qual que é o seu nome, senhorita? Meu nome é Kátia Tenho 15 anos E meu maior sonho É ser uma astronauta Isso, Kátia com K Isso, foi É um bom sonho mesmo Tomara que você consiga Tem que estudar no caso então Física, química Tudo, na verdade, né? Ser astronauta Você tem que saber tudo de melhor E rapaz, é difícil Né, vamos ver Essa outra menina aqui Opa Meu nome é Júlio E gostaria de ser modelo Legal, Júlio Legal, seu cabelo é bonito Você se veste bem Tem o potencial Enfim, se você tem aquele sonho Você tem que correr atrás dele, né moço? Isso mesmo Isso aqui Meu nome é Chapeuzinho Me chamo assim porque pareço Agora tinha dos contos de fada Meu sonho é ser uma contora De rock famosa Rapaz, hein? É um sonho legal, hein? Legal, é um sonho de muitas aventuras Vai ter na sua vida aí Né, alunos Quando eu era criança Tem que conversar com os alunos, né? Que no professor falava assim Meu sonho, na verdade Quando eu era ser criança Não sei porquê Meu pai e minha mãe que diziam Era ser caminhoneiro Sério É um bom sonho, mas e que tá? No meu tempo Não era assim, não Era todo mais difícil No meu tempo Eu já nasci Sabem que eu ia ser professor Ah, é Mas eu queria ser realmente caminhoneiro, galera Eu gostava de comprar caminhãozinho E ficar dirigindo Minha mãe e meu pai falavam Que eu queria ser caminhoneiro Bom, mas enfim Vamos ver aqui, ó Meu nome é Jab Scrates Rapaz E meu sonho é ser um modelo Também Aqui é outro modelo Tenho 12 anos e já tenho barba Incrível, né? Realmente incrível, né? Jab Scrates Incrível é seu pai, sua mãe E seu poder de escrita, né? Outra coisa que é incrível, né? Enfim Passando aqui pro lado Vamos ver com esse menino ou menina Desculpa, eu não sei Meu nome é Marlon Meu sonho é ser jogador de futebol Quero ser melhor do que o Pelé Ó, é um sonho, hein, Mike? É um sonho bom, hein? Agora é Não sei ainda não, Gutinho Aqui é esse cara aqui Vamos ver aqui Meu nome é Rafael Meu maior sonho é ser um doutor Mas não quero ser um doutor qualquer Quero ser tipo o Doctor Who Hum Sonho mesmo, hein? Gutinho, não fala do sonho dos outros, não Não, eu respeito o sonho dos outros Zé Cantina Ainda não, Jordão O sonho do Rafael, Mike É um sonho plausível Por quê? Já tem a roupa Já tem a roupa, você tá bem vestida aqui Já tá praticamente pronto Basta ser um do, cara Vamos ver, vamos ver aqui Hum, meu nome é Robert Nenero O meu sonho é ser um motorista de táxi Nem sei porquê Eu apenas quero Peraí, peraí Ele não é o Robert Nenero do Taxi Driver, Mike? Aquele filme, né? Né Ou é, hein? É ele mesmo, hein? Rapaz, enfim, Jordão Vamos com a sua Vamos deixar do Gutinho por último Obrigado, hein? Vamos lá, então Oi, meu nome é Jordão Não sei quantos anos tenho Mas deve ser muito Até porque já comi quase de tudo nessa vida Nossa, meu Deus, Jordão Meu sonho é comida Só isso mesmo Ah, não, Jordão Muita sorpresa, Jão Que vergonha, sacada E vamos então ler pra finalizar do Gutinho Gutinho Ah, vai cagar, Peggy Mas é qual é o teu sonho, hein? Ah, não Ô, Gutinho, que que é isso? Ué, eu acabei de fazer tarefa, hein? Se der, qual é o que você tá ali, linda ali? Ah, não, Gutinho Vou ter que dar um zero pra você, Gutinho Um zero? Eu acho que não aprova que não tem nem certo e errado, Gutinho Né Vai cagar, então Nossa, seguinte, galera Seguinte, vamos lá, então Vamos começar, então A mudar aqui o tema Já relimos as tarefas e os sonhos de cada um, galera Agora todo mundo aí Feche a tarefa Muito obrigado a todo mundo que fez Não teve nenhuma pessoa que não fez lá no seu Gutinho E vamos, então, abrir os nossos papéis Pra gente começar a estudar sobre, no caso Matemática, né, moço? Isso mesmo, matemática Bom, vamos lá, então, galera Jorjão, que que é isso? Que que é isso, Jorjão? Ué, não tem livro, mas tem comida, ué Pelo amor de Deus, Jorjão Isso aqui é um porco inteiro Se eu sou um porco, dá pra alimentar essa Sarah Intercast de lá também Meu alimento, ué Meu alimento, ué Meu comido, ué E isso aí eu sou saltado Você tem que ver que eu mando um peruco de cima da minha bala Mas, ué, que eu rebito a nossa cara Galera, vamos parar, por favor, aqui Vamos ter uma ordem aqui, pelo amor de Deus Putinho, Jorjão Vocês dois quietos Jorjão, tira esse porco de gancho daqui Fica com ele quieto, então Deixa, não tem como Seguinte, galera Hoje a gente vai estudar matemática E a gente vai explicar pra vocês por que Dois mais dois é igual a peixe, ok? Eu sei por que Por que? Porque se você pegar um dois e um dois E fazer um ao contrário ao outro E juntar, vira um peixe Realmente, galera Tá aí a resposta Por isso que dois mais dois é peixe E a raiz de x mais é o que? Aqui, ó Ufa, salvo pelo gong Enfim, galera Tocou o sinal Infelizmente a gente não pode fazer nada Em relação a isso Pode cagar, pô Então pode cagar, Gutinho Pode cagar Acabou Tocou o sinal, galera Recriou agora Ainda bem, Jorjão Pegou aí, então, o seu porco Na hora certa, galera Lembrando, 15 minutos de intervalo Depois vocês podem retornar à turma E a gente continua com a aula, né, moço? Sim, que a gente tem uma tarefa Muito difícil pra vocês Ok, então pode ir Ai, ai, moço Bem legal, hein Eu nunca tinha ficado tanto tempo Na sala dos professores Como eu fiquei Muito da hora Pra conversar com os outros professores A comida de lá é diferente Que tem na cantina, né? É, muito melhor Né, mas enfim Vamos lá, então Grunindo daquele jeito lá Tem que impor moral Ok Oi Jorjão, o que que é isso? Ué Segunda rodada, né, galera Ah, não, Jorjão Segunda rodada Você comeu o cabujo Com o meu porco Maior que você Pra essa mesa aqui Né, Jorjão Que bizarro Mas enfim Turma, seguinte Todo mundo tem atenção Hoje a gente vai também estudar E resolver aquela questão lá Sobre a raiz de X Né, moço Peraí Cadê o Gutinho? Gutinho? Galera, cadê o Gutinho? Jorjão? Ué, não sei, né Normalmente se ele vai no banheiro, né Como assim? Ué, que nem eu como Ele vai no banheiro E cagar, né Um monte Tem que ter sido todo ferrado Como assim? Peraí que se ele tá no banheiro dele Que lora que ele pediu pra ir Antes do recreio Bom, não sei, Mike Contando com o tempo do recreio E verdade, ele pediu no finalzinho Não pediu? Peraí que vem cá Vem cá, vem cá O que, o que? Se o diretor descobrir Que tem um aluno Falta na aula Eles vão expulsar a gente, moço Ai, droga A gente tem que ir atrás do Gutinho Peraí, peraí Seguinte, turma Todo mundo abre na página 46, ok E faz as questões 1 a 10, beleza? E eu quero Era uma e cinquenta Uma e cinquenta Uma e cinquenta Uma até cinquenta, ok E não saiam da sala Ai, Mike Vambora, vambora Onde que o Gutinho pode estar? Você viu o Gutinho? Moço Ai, droga Viu o Gutinho? Moço, você viu o Gutinho? Ai, Mike Ninguém viu o Gutinho, Mike Gutinho Você aqui tá no banheiro mesmo? Peraí Tinha uma coisa Quando a gente chegou no colégio Lembra? No canto Banheiro do Gutinho Não ultrapassa Alguma coisa assim Você lembra disso? Aqui, ó Aqui Não entre Banheiro do Gutinho Gutinho O que é isso? O Gutinho tá aqui perto Entra aí, Mike Vai, vai, vai Se for pra chutar Eu acho que ele tá aqui, Mike Olha aqui, Mike Sai daqui Tô cagando Meu Deus Por que o Gutinho tem tudo isso aqui? Tem uma barricada aqui O que tem que ter escrito aí? Não atravesse Sai, sai Nossa, o que é isso? Gutinho? Gutinho, você tá chorando? Pega, Mike Vocês nos salvaram O que aconteceu, Jim? Acabou o papel hídrico, hein Ah, não Gutinho Gutinho Sai daqui, Gutinho O que é isso? Eu não preciso mentar, não Não preciso mentar Esse papel hídrico, não Como assim, Gutinho? Sério, você tem um banheiro Escondido, Gutinho Com barricadas E tem um cartão de acesso Pra conseguir abrir a porta? Eu tenho vergonha De cagar no colégio, velho Por que? Você não tem vergonha, não? Tenho também Mas por que tudo isso? Ah, pega de segurança, velho É só você fazer No chumilembro, Gutinho Quando você vai chegar Eu consegui segurar, não Ô, Pé O Gutinho tem razão Pé Fazer essas coisas No colégio é horrível Né, eu sei, Mike Usar o banheiro é uma coisa Que eu nunca tive coragem De fazer, moço Nem eu Enfim, a gente tem Pra ver esse papel hídrico Pro Gutinho Onde tem papel hídrico? Na sala do zelador Tem um monte Pega lá Na sala do zelador? É, pode ir lá Ok, ok Enquanto a gente vai fazendo isso É, sei lá Passa perfume, beleza? Porque eu não quero Abrir essa porta aqui, não Traz uma vela também Pra tirar o cheiro Vela? Fósforo? Não, verdade Fósforo funciona, né? Funciona Ok, ok Bom, Mike Vamos lá Onde é a sala do zelador, moço? Aqui não tem passagem, não Vai ter que ser por esse lado mesmo Tem até uma cama aqui O que é isso? Gutinho dorme aqui? Pois é Que negócio estranho Eu não sei Tem que achar a sala do zelador, moço Mas e onde será que fica? Não sei, moço Ai, Mike Eu não sei onde é a sala do zelador Menina, você sabe onde fica a sala do zelador? Ah, a sala do zelador é logo ao lado Ah, que lado? Mas que lado? Acho que é pra cá Deve ser pra cá Ai, moço Pra onde? Pra cá Senhora, é por aqui Por aqui Não tem nada ali Vamos ver pra cá Moço, não tem nada Isso aqui parece ser a biblioteca Ahn Espera aí Sala do zelador É aqui, moço Boa Papel higiênico Ahn Papel higiênico Aqui, Mike Tem um monte de papel higiênico aqui Ufa A gente pega tudo? Vou pegar um pouco, hein Vou pegar tudo Você não sabe quanto o Gutin gastou, né Lá naquele banheiro Né, então aqui tem Vassouras Vassouras, não E aqui, peraí Tem cartões de acesso Será que são os cartões de acesso Pra gente poder entrar no lugar do Gutin? Lá no banheiro? Eu acho que sim Que tá trancado no cartão de acesso Acho que nível 3 Então vamos pegar o nível 3 Caraca, o Gutin sim Realmente nível 3? Nem precisava desse tipo de segurança Né, meio exagero, hein Enfim, galera Vamos lá Temos tudo então que a gente precisa Pro Gutin abrir a porta E a gente ir logo pra sala de aula Porque se o diretor vê Que a gente não tá na sala de aula Mike, agora que eu percebi, moço A gente se ferrou O que aconteceu? Mike, seguinte Não era melhor a gente ter deixado o Gutin sumido Do que simplesmente sair da sala de aula Como professor substituto No primeiro dia Com 8 alunos na sala? Caraca Verdade Mike, detalhe A gente deixou o Jorge Vou botar um bolo de festa de aniversário Na mesa dele Em vez do, sei lá Do papel Pra fazer um estudo, moço Moço, vamos logo Vamos logo Que dá tempo de corrigir tudo Meu Deus Como é que a gente é tipo assim O pior professor possível, moço Enfim, Gutin A gente vai entrar, tá? Vamos entrar, vamos entrar Ai, Gutin Ai, que que é isso, Gutin? Isso, salmão Meu Deus Bom, o que, Gutin? Nossa, eu tenho vontade de vomitar Gutin, a gente trouxe o papel genérico Demorou demais, hein Eu vejo que a gente demorou demais Eu vou botar a bala no bandarese Pra ficar melhor Bom, Gutin Eu já botei Tem o papel genérico Em todos os banheiros aqui Vamos embora logo A gente tem que ir pra sala de aula Antes que alguém perceba E além disso Meu Deus, Gutin Nunca mais faço O que você fez aqui Isso é um acidente, tá? Isso é um acidente Gutin, tem cocô até no teto Gutin, isso não é um acidente, Gutin Isso é um desastre, Gutin Uma explosão nuclear, Gutin Né? Foi mal eu, hein Pelo menos tem um incenso ali Enfim, vambora, Gutin Vem cá, segue a gente Vambora Ok, bem calmo Devagar Se ninguém perceber Porque se alguém perceber Que a gente não tá na sala de aula Vai ser ruim pra gente, né, moço? Vai ser muito ruim Ainda mais o diretor, né? Né Passando aqui, cuidado Ah, passando aqui Vem cá Vem, Gutin Vamos lá Ok, tranquilo Ninguém viu Acho que ninguém viu nada, moço Ninguém viu, hein Gutin, vem logo Vai, vamos lá Oi, diretor Tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, Peck e Mike E vocês dois pra minha sala agora E você, Gutin, pra sala Meu Deus, o Gutin já vazou pra sala Pelo jeito Ele passou pra sala Ele escondeu Ai, Mike Ferrou Ok, já estamos indo Diretor, a gente pode explicar A gente simplesmente tentou manter tudo No subcontrole Só que não foi fácil pra gente, né, moço? Pois é, não foi fácil Acabou dando errado Né, você tem que entender o nosso lado também Ah, vocês são os piores professores substitutos que eu já vi Foi um erro chamar vocês Vão embora Já acabou por aqui Nossa, não precisa ser tão grosso, né? Né, não precisava não Ah, vambora daqui, mãe Comprei essa roupa à toa Eu também Obrigado, diretor A Mike, eu quero ir embora, moço Sinceramente Foi bom dar aula pra essa turma Mas eu acho melhor A gente Sei lá, Mike Desistir do sonho de ser professor, moço Não é pra gente, né? A gente é muito bonzinho Né, enfim Bom, galera Nosso sonho acabou por aqui Mas a série não acabou, né, moço? A série não acabou, não Não acabou, não Galera, se vocês quiserem conferir mais episódios de filme leves Na descrição do vídeo tem a playlist que você pode acessar E conferir o episódio onde eu e Mike tivemos aula Ao invés de dar aula nesse mesmo colégio Onde a gente foi pro passado Ver como que era a nossa época dourada Nossa época que a gente era criança e ia pro colégio, né, moço? Sim, galera, que foi bem legal Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já sabe Naquele bala um like Se inscreva no canal E até mais Tchau Tchau Tchau